O protocolo foi cumprido com rigor em mais uma sessão solene do 24 de junho, data que assinala os 891 anos do nascimento de Portugal. Na cerimónia realizada no Passo dos Duques de Bragança, Alexandra Gesta, Francisco Abreu, Isabel Fernandes e Carlos Poças Falcão foram as personalidades distinguidas com a posição de medalhas de mérito cultural do município de Guimarães. As quatro condecorações municipais antecederam o discurso em que o presidente da Câmara de Guimarães vincou a ambição de fazer da sustentabilidade ambiental uma estratégia imperiosa no desenvolvimento da cidade num cruzamento dos caminhos do passado com os do futuro. Na perda progressiva de um sentido histórico, de um sentimento de comunidade, Guimarães, sem que dela não sobra abalos ou fraturas, mantém um elo presente, um elo perene, brilhantemente cultivado pelos seus ilustres habitantes. Talvez tenhamos herdado a força, a coragem, a ambição, a paixão e o espírito conquistador de Dom Afonso Henriques, rei de Portugal, imortalizado pela história. A mesma história que nos traz esta cidade neste dia para que comemorarmos a primeira tarde portuguesa. Em Guimarães há uma marca que é descida pelo tempo e pelas pessoas. Uma marca que gera valores e vínculos, ainda que subtis, que não cedem perante a tentação do esquecimento nem da indiferença. Numa época em que, parece, queremos todos criar as nossas próprias tradições, há um dever coletivo de assumirmos a comemoração do dia 24 de junho, dia 1 de Portugal. Como um imperativo categórico, o de preservar e honrar a história do nosso país, da nossa cidade e das nossas gentes. Assim, o 24 de junho não comemora apenas Guimarães, comemora um país, comemora um povo. A marca da sustentabilidade ambiental foi reforçada no discurso do secretário de Estado, Adjunto e da Mobilidade, Ambiente e Transição Energética. José Mendes destacou o papel dos municípios no designio de atingir a neutralidade carbónica perante o desafio das alterações climáticas. O governante recebeu até, das mãos do presidente da Câmara, o primeiro exemplar do livro Guimarães Mais Verde no Caminho da Sustentabilidade, com o compromisso da obra chegar depois a todos os vimaranenses. Nesta sessão solene, Domingos Bragança recebeu também a medalha de Compiém, cidade esminada com Guimarães, após ter participado naquela cidade francesa nas comemorações do Dia do Armistício. A evocação à Batalha de Salma Média 1 de Portugal começou com o hastear das bandeiras no edifício da Câmara Municipal de Guimarães, num momento solene que contou com o habitual desfile da fanfarra da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Guimarães. Ergueram-se os símbolos da Europa, de Portugal e de Guimarães e foi dado um mote para um dia intenso em que mereceu destaque a inauguração da Escola Básica das Caldas das Taipas. A construção do novo equipamento resultou da demolição do edifício escolar degradado num investimento que rondou os 9 milhões de euros para servir a Vila das Taipas e toda a área envolvente. O momento foi de festa com centenas de pessoas a comparecerem à cerimónia inaugural. Não faltou a música nem os discursos para assinalarem o dia inesquecível para quem frequenta e trabalha naquele estabelecimento de ensino. Há muito aguardada a obra resulta de uma aposta do presidente da Câmara de Guimarães. Isso mesmo destacou na sua intervenção o diretor do Agrupamento de Escolas das Taipas, Mário Rodrigues, não esqueceu o período difícil que a construção do novo estabelecimento de ensino impôs-se a toda a comunidade escolar. Um sacrifício que valeu a pena. O edifício moderno oferece o conforto e condições extraordinárias de trabalho. O foi justamente essa observação deixada pelo presidente da Junta de Caldelas ao realçar que a escola é aberta à comunidade. Luís Soares reiterou que a obra foi uma aposta pessoal do presidente da Câmara. Foi a concretização de um sonho, disse Domingos Bragança, na cerimónia muito concorrida que levou as comemorações do 24 de junho à Vila das Taipas. O programa do dia 1 de Portugal começou na quinta-feira, dia de Corpo de Deus, com a inauguração da ampliação do Cemitério de Ateis, uma obra necessária para a freguesia. Frisou o autarca Patrício Araújo no momento inaugural, num evento que ficou marcado pela colocação da escultura do artista Dinis Ribeiro, bem no centro daquele equipamento que agora está servido por novos acessos. No sábado, três inaugurações em três vilas deram continuidade ao programa do 24 de junho. Em Ponte, na inauguração do novo acesso ao centro escolar, o presidente da Câmara de Guimarães anunciou a intenção de criar, junto a todas as escolas do Conselho, zonas 30, que garantam a segurança dos alunos e das comunidades escolares. O novo arruamento adotou o nome de Artur do Montinho, em homenagem ao primeiro presidente da Junta de Freguesia de Ponte, após o 25 de abril de 1974. Na cerimónia, o presidente da Junta, Sérgio Castro Rocha, formulou votos para que o novo arruamento dê lugar ao novo projeto de ligação à urbanização do Rio. Outra inauguração, numa outra vila, em Mureira de Cónugos, foi a requalificação do fontanário da Baixinha, onde o presidente da Câmara justificou a inclusão desta obra no programa que assinala o Dia 1 de Portugal, por considerar que simboliza um recurso indispensável à vida e a visão estratégica na sustentabilidade ambiental do território concelhio. Na cerimónia, o autarca de Mureira de Cónugos, António Brás, salientou que a requalificação do fontanário traduz a devolução ao povo do património, que faz parte da sua memória coletiva. Em Lordelo, foram inauguradas, depois, infraestruturas de apoio ao parque de lazer existente na vila, concretamente um bar, instalações sanitárias e campo de jogos de vôleibol e futebol de praia. O presidente da Câmara prometeu criar equipamentos de apoio idênticos em todos os parques de lazer do concelho. Na mesma cerimónia, o presidente da Junta de Lordelo, Manuel Teixeira, disse que a obra inaugurada reflete a boa relação que existe entre as juntas de freguesia e o município de Guimarães. A 24 de junho, mais uma vez, o passeio de bicicleta dia 1 de Portugal percorreu as ruas e estradas de Guimarães numa organização da Associação de Ciclismo do Minho em parceria com a Câmara de Guimarães.